Bom pessoal, essa aqui é a bateria da minha bicicleta elétrica Mid Drive, a bicicleta que vocês viram aí nos vídeos anteriores do canal. É uma bateria de 48 volts, 15 amperes hora, porém eu acabei montando ela com uma BMS, com uma corrente um pouco mais baixa. É uma BMS que funciona ali mais ou menos de 20 a 30 amperes de corrente, só que o meu controlador ele é de 40 amperes, tá? Essa BMS chega até 80 amperes de pico, né, em situações que exige, só que eu reparei que quando chega na metade da carga, ela está limitando a corrente da BMS para 20 amperes, ou seja, está limitando a potência da bike. A bateria tem potencial para funcionar perfeitamente até o final da carga, só que a BMS está limitando. Então, o que eu poderia fazer é trocar a BMS dessa bateria por uma BMS que suporte os 40 amperes do módulo, só que eu não quero desmontar ela, porque ela está tão bem montada, já está com o termo retrato certinho. Ao invés de trocar a BMS, eu vou montar outra bateria com uma BMS que vai suprir a corrente, tá? E como eu vou fazer isso aqui, eu vou aproveitar para falar sobre uma dúvida muito recorrente. Eu já respondi isso em outros vídeos, já respondi alguns comentários, só que eu nunca fiz um vídeo específico sobre isso. Então, a dúvida é a seguinte, onde conseguir, onde comprar células de lítio para montar PEC de bicicleta elétrica, enfim, qualquer projeto que você precise de células, pode ser caixa de som, qualquer tipo de projeto, que você necessite de células 18650. Então, nesse vídeo eu quero trazer aqui todas as possibilidades para que você consiga adquirir essas células. E uma coisa muito importante a se dizer é a seguinte, ó, aqui eu tenho dois exemplos de células. Essa aqui é uma célula que ela é retirada de um PEC, ou seja, não é uma célula nova. Porém, eu posso dizer que ela é nova sim. Por quê? Ela tem aqui 2.000 mAh de capacidade nominal, ou seja, se ela está dando aqui 2.174 mAh, ela está dando capacidade a mais do que ela vem especificada, isso já é um indício que a célula é nova ou ela está muito próxima da capacidade dela de nova, porque as células sempre têm que dar acima da capacidade nominal que vem marcando, tá? Isso é um controle de qualidade que as fabricantes utilizam. E o outro critério para você identificar se a célula é boa ou não, se ela é nova ou não, é a resistência interna dela, ou seja, o Litocava mede a resistência, só que não é muito preciso. O correto é você medir com um homímetro. Olha aqui, não é preciso, mas dá para ter uma boa noção, tá? Aqui está dando 18 milhões de capacidade, ou seja, se essa célula tem uma resistência interna tão baixa, de 18 milhões, né, aproximadamente, e a capacidade dela está acima do especificado, ou seja, dá para você considerar que essa célula aqui é nova, porque ela vai ter o mesmo desempenho de uma célula nova, entendeu? Então, testou, ela deu acima da capacidade, resistência interna baixa, é uma célula excelente para você utilizar. E aqui, eu tenho um exemplo de uma célula que ela é nominal, 2.400 miliamperes, é uma célula da Samsung, e no teste do Litocava ela está dando 1.800 miliamperes, está dando bem abaixo, e a gente vai ver aqui a resistência interna dela agora. Ó, aqui a gente já tem 50 milhões de resistência interna, ou seja, uma célula que está bem usada e está com uma resistência interna bem alta. Ou seja, já é uma célula que não é legal para você usar no seu projeto, tá? A primeira opção para você adquirir células desse tipo seria no AliExpress, porém, uma coisa importante a se dizer, não existe venda oficial de célula para consumidor final, ou seja, as empresas não querem que a gente compre células desse tipo para fazer projeto em casa, isso é meio óbvio, né? E eles vendem apenas para a indústria, né? Utilizam as células nos seus próprios equipamentos, né? Notebooks, enfim, celulares, e vendem para outras empresas também que fazem outros tipos de equipamentos que também utilizam essas baterias. Então, o que a gente encontra no AliExpress são vendedores não oficiais. Geralmente, a gente vai encontrar células da LG e da Samsung sendo vendidas lá, só que, na maioria dos casos, vai estar com o nome da marca apagado, ou seja, são células realmente originais da LG e da Samsung, só que com o logotipo apagado. E por que isso acontece? Ó, igual eu falei no começo do vídeo, né? Por que era importante eu mostrar isso? Essa célula de 2.000 amperes hora, ela dá uma capacidade acima do especificado, né? Sempre é assim a fabricação de células, né? O controle de qualidade funciona dessa maneira. Ela tem uma capacidade média aqui nominal, só que sempre tem que dar acima e resistência interna sempre tem que estar baixa, né? Mais ou menos aí 20 mili-hons. E quando essa célula é fabricada, tem um controle de qualidade muito rigoroso. Se essa célula não tiver com o peso ideal, que é o padrão da célula, se ela tiver com capacidade muito próxima de 2.000 amperes ou até abaixo, tiver com a resistência interna acima do especificado da célula, essa célula já é praticamente descartada. Ela não vai para notebooks, não vai para indústria. E o que a Samsung LG faz com essa célula? Ela vende para outras empresas, né? Que vão ter outro tipo de aplicação que não exige que a célula esteja totalmente perfeita. Digamos assim, que essa célula que a empresa grande descarta, né? Entre aspas, tem mais ou menos aí 90% da capacidade e desempenho de uma célula perfeita que vai ser introduzida aí no mercado. Então, o que acontece? Essas empresas compram essas células que não passaram no teste de qualidade rigoroso, que tem mais ou menos aí 90%, 95% da capacidade. E eles vendem no AliExpress só aqui. Para poder vender, eles têm que apagar o logotipo da Samsung. Só que aí, a gente tem a Litocaba. Vocês conhecem a Litocaba, né? Que vende isso aqui, né? Na verdade, a Litocaba, pelo que eu entendi, é uma loja, não é uma empresa que fabrica nenhum tipo de equipamento. Então, a Litocaba compra células da LG, da Samsung, de várias marcas, tiram o termo retrátil e vendem como se fosse delas. Na verdade, não tem nada de errado em fazer isso. Mas, para você saber, aquela célula da marca Litocaba não é fabricada por eles. Geralmente, é Samsung LG, entre outras marcas. Você pode ver que ela tem a capacidade bem semelhante, a especificação bem semelhante com a célula da Samsung. É por isso que a Litocaba vende células. Se você for reparar, por exemplo, se você for pegar uma célula da Litocaba de 3.500 mAh, você vai ver que ela tem a resistência interna um pouco alta, mais ou menos ali 30 milhões, e a capacidade dela, às vezes, vai dar 3.400 mAh, 3.300, entendeu? Então, no próprio anúncio está descrito lá a capacidade média das células, a resistência interna, e se você comprar e testar, você vai poder comprovar isso. Então, uma célula nova, perfeita, ela vem com a capacidade acima do indicado aqui. Então, a Litocaba trabalha dessa maneira. Então, eu imagino que isso vai ser um pouco de decepção para quem imaginou que a Litocaba era uma marca fantástica de células, mas, na verdade, não é. E eu vou deixar aqui na descrição alguns links de células que são vendidas no AliExpress, que eu acho que dá para comprar, que é ok para você utilizar em um projeto. E a segunda opção seria você dar uma procurada no Mercado Livre. Assim como o AliExpress tem muita célula falsa no Mercado Livre também, ou seja, células de capacidades de 9.000 mAh, 5.000 mAh, enfim, não existe. São capacidades falsas, então isso daí é até fácil de identificar. Só que aí a gente tem outro problema no Mercado Livre, que é um pessoal aí que vende célula com termo retrátil falsificado. O que acontece? Isso aqui é um termo retrátil. Se você passar um estilete aqui, sai e você vai ver aqui o cilindro metálico da célula. E no AliExpress vende esse termo retrátil da Samsung, que é bem idêntico ao original. Ou seja, o pessoal pega uma célula ali chinesa e coloca o termo retrátil da Samsung para vender. Enfim, tem isso no Mercado Livre, então tem que ficar esperto. E a outra opção seria algumas pessoas que pegam lotes de baterias de notebook, desmontam e vendem, assim, células meia-vida de marcas variadas. Você vai encontrar ali na faixa de 12.000 mAh. Então, assim, é um tipo de célula que na bike não vai ficar legal, tá? É mais para você fazer um protótipo, algo do tipo, ou você utilizar em situações, em equipamentos que não precisa de uma grande capacidade de corrente. Então, esse tipo de célula dá para usar, mas para a bike não vai ficar muito legal. Se você misturar a célula, dentro de alguns meses, essa bateria já vai estar toda desbalanceada, não vai ficar legal. Só que aí você vai encontrar também pessoas que vendem células iguais, com a capacidade muito boa, células de marcas interessantes, como essa aqui, por exemplo. Essa aqui é uma marca ISRF. É uma célula certificada, muito boa, 3 redes de descarga. É um tipo de célula que você encontra. Tem várias marcas, roofers, você vai encontrar Sony, LG, Samsung. Tem pessoas que conseguem alguns bons watts aí, que conseguem vender células com praticamente capacidade de nova. Então, você vai encontrar aí, uma hora ou outra, essas células para comprar. Então, muito cuidado com células falsas e cuidado com células que têm o termo retrátil falso, tá? Isso é bem recorrente aí no mercado livre. E, galera, mercado livre não tem como eu indicar ninguém para vocês, porque é um negócio, assim, que vai da pessoa ter ali a vivência com esse tipo de célula. A pessoa vai bater o olho e vai saber que tem algo de errado. Então, assim, muito cuidado. Se você é iniciante e você está começando aí nesse mundo, a chance de você acabar pegando algo que não é tão bom é bem grande. Bom, e o terceiro jeito de você conseguir células boas, né, com preço bom, é você conviver com esse tipo de equipamento, né? Um exemplo, você trabalha numa oficina ou tem uma oficina que mexe com energia solar, com bicicletas elétricas, com caixa de som, com notebooks. Naturalmente, vai acabar chegando para você esse equipamento, tá? Geralmente, a pessoa leva uma bicicleta para arrumar e você passa o orçamento, a pessoa acha muito caro, fica inviável. E, de repente, você pode oferecer uma proposta, né, para você comprar a bateria ou equipamento dessa pessoa. Isso pode ser em qualquer tipo de ramo, né, pode ser caixa de som, notebook, qualquer tipo de ramo que você encontre equipamentos que tenham essas células, né, até equipamentos de telecomunicação usam esse tipo de célula. Então, você convivendo com isso, né, você adquirindo células do AliExpress, você adquirindo ali células para poder fazer reparo nesse tipo de equipamento, naturalmente vai chegar para você alguma coisa boa. De repente, você consegue comprar uma bateria que tem, sei lá, poucas células que estão ruins e as outras estão praticamente novas. Você pode comprar, testar e reutilizar essas células, tá? Lembrando que, cara, quando você pega uma célula dessa aqui, por exemplo, tá? Que você pode ver que tem a marca da fita de níquel, ou seja, é uma célula usada, não é nova. Mas ela está com a capacidade de uma célula nova, ou seja, ela não tem diferença nenhuma de você ter uma célula nova. Então, se você for comparar com essa, ela vai ter o mesmo desempenho. Então, galera, infelizmente, não é um negócio fácil, não é um negócio que você vai achar com tranquilidade. Você vai chegar lá, vai ter um lugar que vai vender uma célula maravilhosa, super barata, não tem. Infelizmente, esses são os modos de você adquirir célula, tá? No meu caso, eu utilizo células para fazer meus projetos pessoais, meus veículos, entendeu? Então, eu não faço para vender, não tenho comércio disso, né? Eu vendo alguns produtos que eu não estou utilizando mais, que nessa bateria, por exemplo, eu montei para a minha bike, eu vou ter que montar outra para poder colocar outra BMS, enfim, essa daqui eu posso até vender, eu posso deixar ela para montar uma bike futuramente para mim, entendeu? Então, esses são os métodos de utilizar, de conseguir, na verdade, células 1850. E a minha recomendação sempre é, pessoal, não faça, não tente montar a bateria em casa de qualquer jeito, porque vai dar ruim, não vai ficar legal, é arriscado, então, eu só recomendo, se você tiver a prática, tiver as ferramentas ideais para você montar, tiver uma solda-ponto, todo o equipamento necessário para montar uma bateria. E eu só recomendo você fazer, assim, de forma mais caseira, se você for fazer um projetinho aí para a faculdade, para a escola, um projeto de TCC, uma caixa de som que utiliza pouca bateria, uma lanterna, entendeu? Isso é legal. Agora, bateria para veículo elétrico não é brincadeira, galera, então, não recomendo que você tente fazer em casa, beleza? Então, é isso, pessoal, não sei se eu consegui agradar todo mundo com essas alternativas, porque não são alternativas, assim, fáceis, né? Mas, é isso, é o jeito que dá para conseguir essas baterias, beleza? Então, é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu! Tchau!